Eu sei que faz um time Eu tô atrás do money Niga, esqueirei minha life Nem eu não entendo nada Niga, me deixa viver Atrás do meu money Por isso é que um gajo tá sempre a correr A baby me liga, mas eu tô no oito Eu não quero saber Niga, me deixa viver Niga, me deixa viver Niga, me deixa viver Sei que a vida dura, mas eu não desisto Niga, eu tô no world, sei que tu tens visto Tô atrás do money, quero contar que tu Quero estar na China, falar de negócio Sem tempo pra mim, mas niga, eu vou ser bossa Sem tempo, niga, é pra dormir Todos os dias, mano, eu te aboli Sei que o mundo vai falhar, vingala, não fala Se for ajuda, oi fala Se for Judas, não fala Nunca sigo bala Eu sou niga, dá pra embala Tô niga, não curte, mas sei que tô niga, vingala Tô niga, vingala, por quê? Juro que também não sei Dizendo, niga, me deixa viver Sei que reclama, minha vida é clichê Olho do niga, me reina Mas sabes que o puto tá focado em fazer gaste Hoje o meu tempo tem preço Mano, ano, fim do berço Niga, pinta pra vir em Luanda Uma faca, tu sabes que um gajo merece Mesmo com cara trancada nos olhos do niga Tu só vais cair Eu sei que eu faço um time Eu tô atrás do money Niga, acho que irei minha life Nem mano, tem do nada Niga, me deixa viver Atrás do meu money Por isso eu com a ajuda sempre a correr A baby me liga, mas eu tô no orco Eu não quero saber Niga, me deixa viver Niga, me deixa viver Niga, me deixa viver Mais agressivo, tão intenso Como entrar para esse beat Olha só como é fácil Transformar isso no hit Eu não ligo, não atendo Tanto saldo, nem do beat Ex, ex, prepara o kit Pra rolar um videoclip Falam tanto sobre a minha vida Eu não dou confiança, me deixem viver Eles dizem que não canto nada Que sou grada, fraco, me eu fiz por si Liga tanto para o meu contacto Cobiça, um gajo, onde é uma mulher Querem tanto pausa com esse niga Canta com esse niga Porque eu tô a bater Power na minha voz Tipo motocross Tô em primeiro e tudo é pós Aqui não há mais nossos dois Atrás do meu money Por isso eu com o gajo Tá sempre a correr Tô no orco, eu não quero saber Niga, me deixa viver